Olá gente, bom dia a todo mundo, bom dia, como é que vocês estão? Tô passando aqui rapidinho pra informar, vou esclarecer algumas perguntas que estão fazendo aqui Me perguntaram, Vânio, você foi proibido falar sobre a tia Miriam no canal? Gente, não foi proibido, apenas parei de fazer vídeos sobre ela Porque não aconteceu nenhum fato novo, sempre as mesmas coisas Então ficavam aqueles vídeos repetitivos, gente Então a galera já sabe de tudo que aconteceu Não adianta eu estar aqui toda hora, falando a mesma coisa Mas eu não fui proibido não, ao contrário Até porque a gente tem direito de expressão, falar o que a gente quer, claro, com todo respeito Que eu não faço vídeos falando mal, agredindo ninguém Dou minha opinião dentro daquilo que eu vejo no vídeo Então pra vocês que perguntaram, não fui proibido fazer vídeo da tia Miriam não Apenas não tem nenhum fato novo, não tem nada novo pra ser comentado Acabei deixando de mão e partindo pra outros conteúdos, outros comentários sobre outros canais, sobre outras histórias Porque não adianta a gente estar aqui só batendo a mesma tecla direto Fica o vídeo repetitivo, enjoativo Desculpa aí se tá errado meu português Mas a verdade é que é desse jeito mesmo Então pra você que queria saber, não fui proibido comentar sobre vídeo de ninguém Até porque eu não tô aqui pra esculambar ninguém Nem maltratar ninguém Dou minha opinião dentro daquilo que eu vejo nos vídeos, tá? Porque você tá cansado de saber Muita gente, é, você fica defendendo ela Ela abandonou os filhos Aí é problema pessoal dela Não interessa a mim Ah, ela já é o terceiro esposo dela Problema dela também Não interessa a mim Entendeu? Cada quem faz o que é de sua vida Cada quem escolhe aquilo que é bom pra si Eu posso sim abrir um vídeo Questionar, criticar, religiar Alguma coisa dentro dos vídeos Beleza? É rapidinho só pra explicar Não fui proibido não Não, apenas não aconteceu nada novo Não aconteceu nenhuma polêmica Nenhuma novidade Então é isso aí Se vocês querem Deixar aí no comentário Alguma sugestão De outro vídeo De outra história De outro canal Deixa aí A tia Miriam Por enquanto Vai ficar Quieta lá A história dela Até porque Nenhum fato Aconteceu novo Desculpa aí gente Eu tava com essa barba Grande Minha esposa Amor, vai gravar Com essa barba grande Não, amor Que é canal de papo Não é de Estética não Olha aí Valeu Abraço Beijo Mais tarde tem vídeo Uma história boa aí Um comentário bom Deus abençoe Tchau Até logo Tchau